Vai tomar no cu, porra! Nós tá perdendo o caralho! Joga a bola lá pra frente, porra! Não fode, porra! Quer ficar de toque-toque aqui atrás? Parece que nós tá ganhando jogo de goleada, porra! Tomar no cu! Horroroso, porra! Horroroso! Horroroso o jogo de hoje, porra! Horroroso! Ah, ô! Não fode! São Paulo é minha piroca! Sai jogando a bola! Não faz o que ele tá falando, não, porra! Não fode! Ah, perderam o jogo de 1x0! Segundo tempo, toque-toque ali atrás, leng-leng! Nós tá ganhando jogo, filha das putas! Vai ficar de toque-toque ali atrás, porra! Ah, não fode! Cê tá de marola com nós, porra! Ô, pá, ódio! Ô, pá, ódio! Sem marola, sem explicação! Não teria que explicar! Jogo horroroso! Pô, dentro do maraca lotado! Todo mundo batendo cabeça! A torcida batendo cabeça aí! Bagulho de vaquinha! Todo mundo se virando como pôde! Todo mundo gastando dinheiro que não tinha pra comprar ingresso e pra tá lá! Pra vocês fazerem isso com nós, porra! Pra vocês fazerem isso com nós! Cê tá de marola, porra! Tomar no cu! Ô, não fode! Ih, caô! Não, o jogo começou é pressão, irmão! Nós tá no maracanã lotado! Começou é pressão! Morde! Morde eles pra lá e pra cá! Deixa eles sair jogando, não! Agora os caras tá aqui, ó! Toca a pala! Agora os caras ganhando o jogo! Os caras tá brincando dentro da nossa casa, porra! Inadmissível isso! Os caras tocando, 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 tocando! Ah, não fode! Porra! Jogo é pressão, irmão! É dentro do maracanã, é pressão! É pega lá em cima! Tempo todo o macro! Deixa nem jogar! Deixa nem dispensar! São Paulo é meu peru! Ah, vou fazer o que o São Paulo tá pedindo! São Paulo tá levando nóis de ralo, porra! Porra, rapaziada! Então esse foi o vídeo aí! Comentem aí o que vocês gostaram! Comentem ideias pra vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado muito! Não se esqueçam de deixar o like, beleza? Comenta bastante, compartilha, se inscreva no canal e ativa as notificações, beleza? Vídeo todos os dias aí no canal! Entra no canal, dá uma olhada aí que vocês não vão se arrepender, beleza? Então valeu, muito obrigado e até a próxima!